Hoje a sua mãe ela chora no banho, olha aqui meu pai, ó, ó na sua cara, na sua ca... Tá bom, tá bom, meu pai é o Gara, o Gara é meu pai, tá? Tá bacana, tá bacana, o Gara é roubadinho, tá, o Gara é roubadinho, vamos ver a mãe agora. O par do Gara... Eita, nós... Gara com o Itachi, ai meu Deus do céu, nada a ver, nada... Olha a minha família, olha o que o Filtro fez comigo. Tá, vamos ver agora meu irmão, vamos ver, pelo menos meu irmão roubado. Bacana, baca, fora, fora Sessus, minha família, até que ficou boa minha família, minha família aqui, ó. Minatinho é o meu irmão, agora é a sua família, é a sua família, vamos ver aqui agora. Minha família tá roubada, vamos ver a sua aqui, ó. O seu pai é o Kakashi, tu já começou com o Kakashi de pai, o seu pai aí, ó. Lembrando, eu tenho o Itachi, o Gara e o Minato. É o triozinho, ó. Beleza, beleza, mas, mas... Kakashi? Com o Neji? Ainda mais se fosse o Neji da foto aqui, Kakashi, Kakashi. Ai meu Deus do céu, que errado. Que horrível. É a sua família aí, ó, vamos ver seu irmão agora. O seu irmão... A sua mãe também é seu irmão? Como assim? Como assim? Como assim?